Sejam bem-vindos à oração da paciência. Abençoa este dia, Senhor Deus, e me permites viver em plenitude, buscando-me fortalecer em vossa fé, compreendendo sempre os teus propósitos. Rogo-te, amado Pai, que me fortaleças à virtude da paciência, onde eu possa ter o equilíbrio necessário para aguardar o tempo dos acontecimentos, mantendo sempre a esperança no futuro. Peço-te, meu Deus, me permitas entender o ciclo dos eventos, onde cada coisa tem o seu tempo certo para resultar nos propósitos divinos. Compreendo, meu Pai, que a própria Mãe Natureza sabiamente nos ensina o ciclo da vida, no tempo do plantio e na hora da colheita. Na produção do fruto, amado Deus, o bruto desabrocha na floração e cresce, preparando os nutrientes para serem colhidos na maturidade. Tudo tem o tempo certo, Senhor. A hora da chuva e a hora do sol, o raiar do dia e a chegada da noite, onde a vida acorda e adormece. Peço-te, amado Pai, que eu possa aprender contigo a desenvolver as virtudes da paciência, observando a divina natureza. observando árvores e animais, Senhor, acompanhando o exemplo das formigas, buscando construir suas moradas e pacientemente armazenando seus alimentos. maravilhosa a Tua criação, meu Pai, onde pássaros e abelhas trabalham com calma, diligência e perfeição, construindo seus ninhos e colmeias. tudo na perfeição do Senhor, onde animais e plantas progridem, evoluindo sempre com paciência, na prole, no alimento e na moradia. pois o Senhor, nosso Deus, nos deu a morada da natureza, da terra fértil e nas montanhas, ao movimento dos rios, nuvens e ventos. tudo evolui, Senhor, no tempo certo e na harmonia. O equilíbrio da vida sempre prospera, criando beleza e paz em Tuas criações. E quando algo se apressa, Senhor, o tempo se revolta em tempestades. Os desastres e fenômenos naturais se apresentam, mostrando que só a calma traz harmonia. estes acontecimentos, meu Deus, são exemplos do benefício da calmaria, pois a paciência gera equilíbrio, permitindo que tudo ocorra com harmonia. assim, venerando Deus, que o Senhor me permita dispor desta virtude da paciência em todos os assuntos de minha vida. combinando, Pai amado, esta divina qualidade da paciência com a calma e a perseverança, a tolerância nos acontecimentos infelizes. daem-me, portanto, Senhor, a grande virtude da paciência para aguardar a hora certa para as notícias que eu estou a esperar. estimula-me, meu Deus, a paciência para tolerar os erros, as demoras e falhas de meu próximo, sem alterar-me ou me afligir. Permite-me, bondoso Pai, a paciência para perseverar nos desafios e nas minhas obrigações da construção do meu progresso. Traz-me a paciência, Senhor, junto com a serenidade íntima das minhas horas de aflições e nas esperas necessárias. fortalece a minha paciência, Pai, durante o tratamento de enfermidades. Reforça, Senhor, a minha paciência nas dores e nos sofrimentos. Peço-te, Pai amado, que torna a paciência uma qualidade presente em minha mente e em meu comportamento. Pois eu compreendo, Senhor, que o tempo é sábio conselheiro, cura todas as dores e enfermidades, resolve problemas e mostra soluções. Paciência e tempo, meu Pai, permitem a reflexão saudável, promovem decisões sábias e amenizam aflições emocionais. Ajuda-me, Senhor Deus, a jamais perder a paciência nos momentos de nervosismo ou ou nas horas de aflição. Me permite, Senhor, manter a calma e a paciência nas horas das crises e nas quedas da vida, nos fracassos e nas doenças. Ampara-me, meu Pai, para que eu nunca ultrapasse o limite de minha paciência, mesmo nos momentos de maior afobação. E assim, meu Deus, aguardarei sempre com fé e esperança o melhor resultado dos acontecimentos, confiante nos teus propósitos. assim seja. Mensagem Espírito Imara Psicografia Ari Lima Equipe Bezerra de Menezes Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal YouTube para fazer parte de nossa grande comunidade. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.